Velha Medonha Olha a bruxa, olha a bruxa A velha quer pegar criança pra fazer sabão Vai pilotando seu vassourão Se não desvio vou pro caldeirão Olha a bruxa, olha a bruxa A velha quer pegar criança pra fazer sabão Ela tinha a boca escancarada E na sua boca tinha um dente só Cinco metros de altura No pescoço tinha um nó Avise a polícia, avise mané Avise a garotada para dar no pé Olha a bruxa, olha a bruxa A velha quer pegar criança pra fazer sabão Flamengo! Flamengo! Flappers Ela tinha a boca escancarada e na sua boca tinha um dente só Cinco metros de altura, no pescoço tinha um nó Avise a polícia, avise o imané, avise a garotada para dar no pé Olha a bruxa, olha a bruxa Iê, 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 a velha quer pegar criança pra fazer sabão Iê, 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 a velha quer pegar criança pra fazer sabão Iê, 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 a velha quer pegar criança pra fazer sabão